Falou pra Sofia, né? Eu tenho dúvida se é dia 17 e o dia 20 as férias. Dia 20 é segunda-feira. E daí dia 20 já não tem mais aula. Do dia 20 ao dia 31 não tem mais aula. Uhul! Tá? Essa é a data. A partir do dia 20, que é uma segunda-feira, não tem aula. Tá sendo mais difícil agora corrigir as provas e ser como professor nas online ou normalmente? É mais fácil. Corrigir as provas? Não, ser como um professor nas aulas online ou normalmente? Agora. É mais difícil. Muito mais difícil. Porque é muito importante tanto pra nós como pra vocês, esse contato pessoal, né? Esse olhar todo mundo e estar na aula, né? pra que a gente possa justamente auxiliar vocês. Por exemplo, o Pedro não tá com a câmera ligada. Eu não sei se a internet dele tá no ruim, não sei se a internet dele, se ele tem câmera, tá? Só pra dar um exemplo, Pedro. E eu não sei se ele tá tomando um nescau da manhã, se ele tá jogando videogame. eu não consigo perceber como é que tá a presença dele aqui na aula, entendeu? Porque ele tá presente online, não tá presente, né? Presencialmente, fisicamente. Então, quando a gente tá em sala de aula e a gente percebe que vocês estão assim, ó, olhando lá pras anel do fundo, assim, viajando no passarinho, tá passando. O que que eu faço? Eu vou lá, ô, ô, Giovanni, né? Hello, vou lá e te dou uma chamada, né? Ou se a Sofia tá dormindo, assim, né? Eu falo, Sofia, vai lá lavar o rosto, né? Acorda aí, faz uns movimentos e vamos voltar aqui, né? Mas elas vão voltar em agosto mesmo, prof? Não tem nada definido, gente. Ah, tá. Tinha um decreto valendo até ontem com essa data de retorno, de possível retorno até dia 2 de agosto. Mas os casos aqui na região, na região metropolitana, né? A gente pode falar assim, que envolve os municípios ao redor de Florianópolis, como o Biguassu, São José, Palhoca, os casos de contaminados, os casos de morte aumentaram muito e os leitos das UTIs, né? São mais de 90% ocupados. Então, como voltou comércio, voltou transporte público, né? A contaminação tá aumentando muito e tem muita gente que não faz o isolamento, né? Então, os casos estão aumentando muito. ontem, os prefeitos desses municípios se juntaram e eles estavam conversando sobre um decreto único, né? Sobre medidas protetivas, medidas de isolamento em comum para esses municípios vizinhos. E ia ser lançado um decreto ontem mesmo, né? Eu não, enfim, hoje de manhã ainda não vi. Nossa, tua tia-vó, que dó sobre ela. De covid. Nossa, e qual a idade dela? Ela já era... Ela não era velha. Ela tinha uns 60 anos já. Mas ela não era daqui, ela era de Paranagô, no Paraná. Do litoral ali do Paraná. Aham. Nossa, meus sentimentos. Que dó. Então é isso, gente. Tá? Tudo suspenso. A gente tem que ficar em casa e tem que se cuidar. Tá? Essa era a primeira coisa que eu queria falar para você. Quer dizer, essa não. Vou começar tudo agora, ó. João, bom dia, querido. Bom dia. meu amor. Que estado, Gil? Que está colocando aí no chat? É que a Rafaela, ou não? A Rafaela. Ela falou assim, A Luísa. Não, foi a... Foi a Luísa. Foi a Luísa. Falou assim, ó. Florianópolis é um dos estados com mais casos. Ah. Aí eu falei, estados? Ah, tá. A gente se confunde, né? Ainda bem que tem os amigos para ajudar. Galera, talvez essa produção aí na tela se liga, vocês já conhecem esse mapa. Sim. Tá? Eu fiz uma atividade extra porque tinham pessoas com dúvidas, certo? E eu fiz esse mapinha. Olha que lindo! Ele está cheio de pontinhos coloridos. Tem o azul aqui, o amarelo, o preto cinza, grafite, o marrom, o bege, o branco, o vermelho, o verde. Conseguem ver? Outro branco. Não, esse é o cinza, desculpa. Esse que é o branco. Tá? Esse aqui é o rosa claro, o lilás. Tá? Eu vou estar postando uma atividade no Google Classroom, certo? Com esse mapinha. Ok? Quem tiver dúvida, quem quiser fazer, é uma atividade, uma tarefa optativa. Tá? Isso vai ser cobrado depois em alguma avaliação. Para identificar as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Tá? Daí vocês escrevam ponto azul, latitude, tananana, norte ou sul. Longitude, tantos graus, leste ou oeste. Depois, ponto amarelo, latitude, tantos graus, norte ou sul. Longitude, tantos graus, leste ou oeste. Beleza? Estou só comunicando vocês que estou publicando isso aqui com uma cidade extra, optativa. Beleza? sem preguiças. Outra questão. Na última semana, publiquei, a tarefa, na verdade, interrompi. Então, tinha uma tarefa optativa, que era fazer um mapa dos sentimentos, dos sentidos. E não percebi nenhum mapa. Estou profundamente triste. Prof, eu estava fazendo, mas daí eu fiquei com raiva porque eu desenhei muito mal. O teu sentimento era raiva. Eu vou te enviar hoje, prof, eu já fiz. Que lindo, ótimo. Sofia, eu não entendi a raiva da você. eu estava fazendo, só que eu estou desenhando muito mal essa quarentena. Mudou minha vida, minha mão. Daí, eu estou desenhando muito mal. Daí, eu fiquei com uma raiva que eu tinha feito um mapa igualzinho o meu da escola até a casa. Daí, eu ia colocar os pontos igual que eu estava ali. Daí, eu comecei a desenhar e ficou horroroso. Daí, eu amassei, taquei fora, fiquei com raiva. Tá. Mas, assim, interessante você identificar aí que a sua mão está diferente, né? Que está recebendo dificuldades aí na quarentena com o desenho e identificar esse seu sentimento aí também, tá? Pronto. Tenta fazer de novo. Alguém falando aqui, Tio, você publicou, foi isso? Você já mandou um e-mail? Eu não recebi. Giovanni Gaita. Enfim, é uma atividade aplicativa, mas, eu acho que eu não deixei claro, né? Quem fizer essa atividade, vai ter uma nota, vai ter uma avaliação, um conceito que pode substituir a mais baixa do outro método. Então, pode salvar, algumas pessoas. Por exemplo, se eu fiz a parede uma semana... Só que eu mandei pelo e-mail, não foi pelo Classroom. Por isso que ele viu um erro, eu acho. Eu mandei até pelo e-mail, não no Classroom. Eu vou mandar pelo Classroom agora. Não dá pra mandar pelo Classroom, só se tu colocar lá no mural, lá, não é toda nenhuma atividade. É pelo e-mail mesmo. Então, já mandei, já mandei pelo e-mail. Foi quando, eu fiquei meio. quem é a Isabel Ulrich mesmo? Maria Clara. Maria Clara. Desculpa, fala aí, Maria. Ô, prof, eu fiquei meio confusa por causa que eu não entendi direito como é pra gente colocar nossos sentimentos, é pra escrever, pra fazer uma carinha. O que é que é? Escolha. Escolha. Pode ser por legenda. Pode ser um ícone, um desenhinho, sei lá, que em algum lugar que te deixa triste. Aí você pode botar uma lágrima. E daí na legenda ter o significado dessa lágrima. Ou algum lugar, uma esquina que você se apaixonou por uma formiga. Aí você pode botar um coração ou o desenho de uma formiga. E daí na legenda você explicar, falar um pouco sobre, colocar uma palavra, né, sobre essa... Ô, prof, eu fiz tipo isso. Eu fui desenhando os lugares, tipo o campinho, o parquinho ali, a escola, da casa da minha avó até a escola. Por causa que eu tô aqui, né. Aí eu fui meio que fazendo umas carinhas e fazendo desenho de cada um desses lugares. Uhum. Aí eu só preciso saber, ter uma legenda agora, pra saber mais ou menos. Tá? Gabriela, você tá muito agitada ali no chat, né? Já tá bem acordadinha. Tá. Pessoal, vamos da sequência. Então, segundo ponto, eu queria falar dessa atividade extra, que é extra, que é optativa. Você tem a opção, o que é optativa, né? Você tem a opção de fazer ou não, tá? Mas é legal vocês fazerem, porque como eu falei, esse conceito pode substituir um conceito mais baixo, uma nota mais baixa do segundo trimestre. Beleza? Todo mundo tá ligado, então, né? Terceiro ponto. Ok. A pesquisa das rosas dos ventos, tá? Eu gostaria que vocês tivessem esse desenho em mão, porque hoje a gente vai fazer uma tarefinha aqui, agora que vai começar. Peraí, deixa eu lá pegar. Então. Tá? Percebam. Pegar o que, porque eu não ouvi. A rosa dos ventos, a tarefa da rosa dos ventos. Aquela do mapa tem escola? Não, não. A rosa, a tarefa da rosa dos ventos, ela foi a tarefa obrigatória dessa semana agora, semana 16. Ai, que não fiz, prof. Tá. Mas acompanha aqui, então, tá? Na última aula, Vitória, que você perdeu, que você não pôde participar na sala gravada, a gente estava falando sobre os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Beleza? E daí a gente vai agora fazer uma atividade sobre isso. Fala, Maria. Eu fiz a tarefa da rosa dos ventos, só que não tá comigo aqui agora. Não tá? Certo. Mas você ficou com alguma dúvida pra identificar os cardeais, colaterais, Maria? Um pouco nos pontos cardeais, eu acho. Cardeais são os principais, norte, sul, leste, oeste. Não é os... Ai, o que a gente viu depois dos cardeais. Esse daí. E depois os colaterais e subcolaterais. Mas a gente vai fazer uma tarefa aqui que talvez facilite, ó. Vamos dar início, galera. Esse é um desenho, tá? Que acompanha aquele atlas que eu mostrei pra vocês, que eu tô trabalhando. É uma ideia, então, né? Do caminho da casa até a escola que o atlas traz pra gente. Reparem que, ó, tem um desenho de um pão aqui, ó, no meio da estrada. O que quer dizer isso? Eu vou olhar lá na legenda. A padaria. Já era esperado. Olha que legal. Morro do Camelo. Parece a forma, né? Que nos lembra. Esse morro aqui é de um camelo sentado, né? Reparem, aqui tem um carro. O que será que significa o carro? Lá na legenda fala que é uma revenda de carros. Enfim, e diversos outros pontos. Tá? Com essa identificação desse desenho aqui. Tá? Gabriel tá me acompanhando? Pedro? João? Sim, tá acompanhando. Eu consigo perceber que tem um norte que aponta nessa direção aqui, ó. Certo? Eu vou pegar minha rosa dos ventos e eu vou colocar o norte que tá nessa ponta aqui, ó. Deixa eu ampliar isso aqui pra... Opa! Mexiu que não era pra mexer. Eu vou ampliar a rosa dos ventos, então, né? Eu consigo ter os pontos cardeais e o norte tá aqui em cima. Os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. Sophie, por que que tá com E e W? Porque tá em inglês, né? Leste em inglês é it e oeste em inglês é west. Certo? Depois eu tenho os pontos colaterais. Dá uma olhada aqui, ó. Entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste. E a sigla que representa nordeste é sempre N e E. Entre leste e sul, eu tenho sudeste. a sigla que representa é sempre S e E. Entre sul e oeste, eu tenho a sigla sudoeste. Tá? A sigla S e W. Aqui eu também posso encontrar S e O. Certo? Sudoeste. Aqui outro ponto colateral entre o norte e oeste, noroeste. Que pode ser N e W ou N e O. Beleza? Depois eu tenho os pontos subcolaterais. Que sempre é o nome do ponto cardeal e o nome do ponto colateral. Ou seja, entre o norte e o nordeste, eu vou ter o subcolateral norte e nordeste. Ou nor-nordeste. Que é o início do norte, né? E nordeste. E assim por diante. Tá? Então agora eu vou diminuir essa rosa dos ventos aqui e vocês podem colocar a de vocês em cima aqui da tela. Cuidado aí com o computador. Cuidado pra não estragar a tela do computador ou do celular. A minha tá grande, prof. A grandona? É. Eu bupei a folha inteira. Ixi. Tá. Então você vai botar do lado. Tá, Gabi? Mas olha só. Eu vou botar a minha rosa dos ventos certo? em cima desse coelhinho aqui, ó. O que é esse coelhinho? Loja de animais. Tá? Minha rosa dos ventos tá aqui em cima do coelhinho. E daí agora eu pergunto pra vocês. A padaria está em que orientação da loja de animais? A padaria tá aqui em cima, ó. Pra ver, Pisa. Norte e nordeste? Uhum. Faz sentido? Faz. Alguém tem alguma outra sugestão? Tá certo? Tá errado? Noroeste? Pode ser também? Aproximadamente? Noroeste? Nordeste. Isso, isso, isso. Isso. Nordeste. Sim. Estaria. O Gilberto falou agora ou foi, Pedro? Foi a Gabriela. Não, não. Antes da Gabi. Sofia? Ah, foi Sofia? Desculpa. A Sofia, quando falou do norte e nordeste, foi bem específica. Olha só. Ficou bem retinho ali, ó. Tá? E beleza. Se eu quiser falar nordeste, vai ficar um pouquinho longe. Né? Mas é essa direção, é esse sentido. Então, como é que eu poderia montar uma frase, né? A padaria está na orientação norte-nordeste da loja de animais. Agora, eu vou botar minha roda dos ventos lá em cima do pão, lá em cima da padaria. E agora? A loja de animais está em que orientação da padaria? Pedro, você sabe me dizer? A padaria? Ó, a roda dos ventos está sobre a padaria. Se você quiser, você põe a sua roda dos ventos aí na tela do computador ou na tela do celular. Tá? Compara agora a relação da loja de animais. A loja de animais está em que orientação? É, N... Não. É... N... NW? N... 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 N.O. N.O. Noroeste? Sudoeste? Dá uma olhada, ó. Eu quero saber esse ponto aqui, ó, Pedro. Ele está mais para o sul, não está? Está. Está. Então, repara. É mais fácil a gente falar sul do oeste. Sul do oeste. É nessa direção aqui. Está vendo? Então, repara, gente. Como é que eu ficaria a minha frase? A loja de animais, o coelhinho aqui, está na orientação sul-sudoeste da padaria. Certo? E o contrário? Como é que ficaria? A padaria está na orientação norte-noroeste da loja de animais. Beleza? Agora aqui, gente. Gente, se eu não estou sendo clara, por favor, me avisem. Vou botar a minha rosa dos ventos em cima do carro, que representa loja de revenda de carros. Tá? Eu quero saber agora o supermercado. A Maria Eduarda pode responder? Sabe me responder? Tá com a tua... Onde é que está o supermercado? Vê que desenho representa mercado. Lá o carrinho de compra, do lado do sol. Sudeste? Ó, a gente está ajudando. Supermercado é o carrinho de montas, né? Sudeste? Eu vou traçar uma linha, tá? Daqui do carro, onde está a minha rosa dos ventos, até o supermercado. Isso é Sudeste? Maria? Eduardo? Tem algum S aqui nesse meiozinho aqui? Maria Eduarda? Ih, falhou. Cadê a Maria Eduarda? Nordeste? Nordeste? Nordeste estaria mais nessa direção aqui, ó. Que eu estou traçando o concursor agora. Nessa direção, está mais para a letrinha E. Que é East, em inglês, que no português é Leste, está vendo? Ou até Leste, Nordeste, Nordeste, poderia ser. Tá? Faz sentido, Maria Eduarda? Está vendo que tem a letra E aqui, ó? Eu não sei se você botou a sua aqui perto, ó. Aqui tem a letra E. Tá? Eu ampliei um montão agora. Se eu diminuir, minha rosa dos ventos, ela está ali, está vendo o carrinho ali embaixo, ó? Está transparente, ó. Daí, se eu seguir essa linha aqui, ó, está na orientação Leste, né? Ou entre a Leste e a Nordeste. Tudo bem, Maria Eduarda? Tudo. Vamos fazer outra tentativa. João Teodoro, você está me ouvindo? Você pode ligar seu microfone, por gentileza? João? Cadê tu? João? Saiu. O João Teodoro está na aula, foi a Maria que saiu. Não, saiu porque não está me respondendo, né? O áudio está muito ruim, ele botou no chat. Ah, tá. Vou para o chat. Então, oi, pode falar, meu amor. É... Eu não... Eu estou meio boiando aqui no assunto, porque eu faltei a aula passada. Mas só para entender, o que vocês estão fazendo é dizer, por exemplo, onde está cada coisa usando o nosso, Usando os pontos colaterais. Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Perfeito. Quem é que estava falando agora? A Vitória, porque eu não venho a aula passada. Vitória, isso. Perfeito, Vitória, isso mesmo. Tá? Antônio, você pode me ajudar? Vamos tentar fazer juntos? Tá. Tá? Tá vendo esse fracinho aqui, ó? Sim. Ele representa farmácia. Está aqui escrito na legenda, ó. Tá? Eu vou colocar a roda dos ventos aqui na farmácia. Certo? Agora, eu gostaria que você localizasse a casa. Aqui, ó. Aqui é a casa de quem fez o mapa. Está certo? Tem uma casinha e um prédio. Na verdade, é o prédio a casa dessa, da pessoa. Tá? Então, me fala o seguinte, a casa da pessoa está em qual ponto cardeal, colateral, subcolateral da farmácia? É, sul ou sul-sudeste? Isso mesmo. A gente pode generalizar aqui pra sul. Tá? Isso mesmo. Tem alguém que não está na aula? Tem? Maria Clara, com outra conta. Maria, tudo bem? Caiu, voltou? Antônio, então, me diz o seguinte, eu posso afirmar que a casa de quem fez o mapa fica na orientação sul da farmácia? É isso, Antônio? Sim. Parabéns. Isso mesmo. Tá? Agora, Natália, você pode me ajudar? Oi, posso. Você consegue identificar o ícone do restaurante? Tá. O que é o ícone? O que é o desenho? É um garfo no arco. Uhum. Eu vou colocar a rosa dos ventos lá em cima do restaurante. Tudo bem? Tá. Agora, me fala o seguinte, onde é que está o ícone do colégio? Calma aí, deixa eu achar. Uhum. Colégio, veja aqui na legenda, estou passando o cursor em cima. O que é o desenho? Tá. Achou? Sim. Tá. Agora, me fala o seguinte, o colégio está em qual orientação do restaurante? é... Noro, noro, noro. Um segundo, quatro. Ó, norte é o ponto cardeal antes e depois o ponto colateral. Qual é o ponto cardeal que a gente tem aqui? Que eu estou passando o cursor em cima. Norte. Norte. e o ponto colateral é o... Nordeste. Perdão, perdão. Noroeste. Noroeste. Uhum. Tá entre esses dois, não tá? Sim. Uhum. Olha aqui, ó. Certo? Nessa direção aqui. Na verdade, a gente pode falar até norte, né? Porque se traçar uma linha reta aqui, vai dar um pouquinho mais pra cá. Então, veja. Vamos supor que eu estou no restaurante. Sou professora, fui almoçar no restaurante. E eu preciso me localizar nesse mapa aqui, tá? Pra pegar um táxi. Vamos imaginar que o taxista não conhece a cidade. Mas ele tem uma roda dos ventos. Ele tem esse mapa aqui. Eu falo pra ele assim, ó. Siga na direção norte. E daí a gente vai chegar nessas mediações aqui. E daí por aqui eu vou falar a escola é por aqui, nessa rua, certo? Que se chama Retiro dos Artistas, ok? E vou encontrar a escola aqui. Tá? Marina, ficou claro pra você essa atividade? Marina, cadê você? cadê você? Oi, Próxi. Oi? Eu posso tentar fazer uma vez pra ver se eu entendi? Pode. Deixa eu abrir. Ok. Eu vou escolher o posto de gasolina pra você, tá bom, Vitória? Posto de gasolina. Essa bombinha aqui, ó. Tá? Vou colocar a roda dos ventos aqui. Em qual orientação está o supermercado, Vitória? Mercado, no caso. Sul. Sul. Perfeito. Moleza, né? Agora, se eu botar a roda dos ventos no mercado, em qual orientação está o posto de gasolina? Norte. Então, veja, se eu fosse montar uma frase, né, dessa relação, tá, de orientação no espaço, orientação na superfície terrestre, certo? Entre o posto de gasolina e o mercado, tá? A frase seria o seguinte, o posto de gasolina está na orientação norte do supermercado. Tá aqui, ó. Ou, o posto de gasolina está na orientação, perdão, o supermercado está na orientação sul do posto de gasolina. Certo? Faz sentido? Sul. Sim. Sim? Então, tá. Gente, tô abrindo aqui, ó, a gente tem pouquinho tempo, mas tô abrindo aqui o Google Maps da nossa área, né, e vou chegar lá na escola engenho. Cheguei. Que saudade da escola, né? Chegamos na escola. Hoje, a aula de gel é na escola. Vou colocar a imagem de satélite, certo? e vou aproximar. E vou aproximar. Vou aproximar. E vou... O que você tem que fazer mesmo? Tu quer colocar o bonequinho ali na frente, Pró? Não, era 3D. Era isso aqui, ó. Se tu colocar o bonequinho, dá pra ver a rua da escola. É, não. Dá pra andar. A rua. Eu queria ir mais pertinho ali. Sai daqui. Não, era isso aí. Sai daqui. Pera, prof, agora vira ali, ó. Vai aparecer a escola. Olha que saudade da escola, dessa rua louca aí. Dessa rua louca, da escola. Essa rua pichada, da escola. Lembra que a gente quase pintou essa rua? Sério? Que legal. Não, não lembro, Vitória. Tá imaginando coisa. O Padilha deu a ideia. Coitado. Quando algum pai novo vê aquela... Mas nunca que o Padilha ia deixar a gente fazer isso. Meu Deus, a educação tá ruim. O Padilha deu a ideia, só que daí não aceitaram. Vocês iam pintar o chão da rua? Não, a gente ia pintar o muro do que tá pichado. Porque sempre fica pichado daí a gente ia pintar. Ah, é? Mas é que o muro não é da escola, né, galera? Eu acho que a gente tava lá pelo primeiro o GT2, assim, a gente não pintava aquela parte do lado da quadra que a gente sentava pra lanchar. Pessoal, vou interromper vocês. Não, é um tamborzinho do McDonald's que eu tenho aqui que eu tô batendo. Mas se isso é a hora, né? Pra bater tamborzinho ainda mais ou menos um tomo. Ai, carambola, não é isso que eu quero. Tá, primeiro eu quero mostrar aqui uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Estou passando por todo em cima? Sim. O que significa isso? Alguém sabe me dizer? Tipo uma rosa dos ventos. A posição onde você tá lá que ele vai girando esse negocinho aí. Tá. Ah, mas por que que uma é vermelha e a outra é cinza? Pra diferenciar o norte e o sul? É. Aham. Uhum. Vejam. Nessa posição aqui, certo? Eu tenho o norte pra onde? Para o norte? Por causa de alguma coisa ali? O que que... Ok, deixa eu melhorar minha pergunta, então. De fato, estou confuso. É. Em relação à escola, tá? O que eu encontro ao norte da escola? Casarão orgânico. Uhum. Tem mais coisa. Nessa orientação. Tem mais alguma coisa? Tem mais coisa, mas tá bem, bem certinho. Tem a rua Manuel, alguma coisa ali? Uhum. Da Ciseira. Legal. Pessoal, o mar em relação à escola tá em que orientação? Leste. Você sabe me dizer? Opa. Leste. Uhum. Ou seja, significa que tá pro lado de cá? É isso, Gilberto? O mar tá pro lado de cá? Não foi o Gilberto que falou. Tá no... Se você virar o norte... Foi o Gilberto. Na entrada onde fica a SC405 aí mostra o mar ao sul. Ao sul. Opa! Recebi várias orientações aqui. Na direção da SC405 o sul fica virado ao norte. Não! Como assim? O sul fica virado ao norte? Mas pera, pra que lado ao leste? O sul fica virado ao mar. Tá. Mas aqui com a escola em gênero pra que lado é o leste? Tá. Vamos um de cada vez. Só um minutinho. Só um minutinho. Giovanni, com relação à escola em gênero, tá? Eu já vou chegar lá na SC405, a escola em gênero tá aqui. Certo? Você falou que o mar fica na orientação leste. Aí eu apontei pra cá. O leste fica pra cá, Giovanni? Não, prof, ó. Eu falei assim, ó. Quando você aponta a setinha do norte pra SC405, a setinha branca, que é o sul, fica virada ao mar. Ah, tá. Boa. mas olha só, você teria um outro jeito de falar, tá? Porque se eu tenho o norte pra cá, vermelhinho, e o sul pra cá, o que eu tenho pro lado direito, olha aqui, o cursor é leste, ou east, letrinha E de inglês, tá? Que a gente tava vendo lá na Rosa dos Ventos. Pro lado de cá eu tenho o oeste, que é a letra O ou a letra W do oeste. Mas tudo mais bonito, você tá apontando pra isso e consegue ver o mar. Tá. A questão é, eu apontei pra cá pra você identificar que aqui é do oeste, tá? E pra cá, o mar, no caso, a praia do Campeste, não tá. A praia do Campeste tá nessa direção aqui. Certo? Então, eu tô pensando bem se a gente falar que pra qualquer lado do norte, sul, leste e oeste tem praia, né? Sim, sim, estamos numa ilha, perfeito, né? Eu preciso ter mais específica. Praia do Campeste ou Novo Campeste ou Lomba do Sabão, né? Que são pequenos reconhecimentos, né? Nomes que se dão pra pequenas áreas da praia, tá? Mas isso mesmo. Mas repara aqui, ó, se eu diminuir meu zoom pra direção leste, eu vou encontrar a praia do Campeste. Tá? O Giovanni tava falando, eu não sei se eu vou conseguir, a aula já tá acabando, né? Puts, prof, já deu o horário. Já deu o horário. O Giovanni tava falando lá da SC405. Ixi, fui longe demais, calma. Mas daí a gente continua na próxima aula, certo? A SC405 é essa aqui, né? Aqui, a SC405. E eu vou encontrar, então, a praia, né? Do Campeste nessa orientação também, leste. Tá? A gente continua na próxima aula, galera. Certo? Bom final de semana pra vocês. Tchau, pra vocês. Tchau, Tchau. Tchau. A senhora vai ficar lá, se vocês tiverem dúvida, façam sobre a coordenada geográfica. Fala, Vita. Tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana. Até segunda. Marina, você tá me ouvindo? Tchau. 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 Tchau.